Partiu agora conhecer a igreja azul de Minhaça. Isso aí, vamos? Bora conhecer. Bom, aqui é o início, né? Já tô apontando aquela casa azul onde viveu os pais da Viviane. Não, minha avó. A avó dela, que ela tá me contando a história aqui do tio dela. Que foi caseiro num sítio, né? Que aconteceu uma tragédiazinha aí, né? Que ele acabou, né? Passou no mal. Teve problemas. Ficou anos em cadeira de roda. Pelo que eu vi saber da história. Se eu tiver errado aqui, me corrija. E Viviane tá passando aqui pra dar uma relembrada, né? Muitos anos depois. Muitos anos depois. Viviane tinha cinco aninhos. Hoje Viviane tem o quê? Trinta e seis? Ela tá me contando dessa casa aqui. Essa casa aqui é onde viveu aí, né? Os avós da dona Alzira. Minha avó. A avó da Viviane, né? Minha avó e meus tios. E minha bisavó chegou a morar aqui também. Ah, é? Conta, vendo, um pouquinho dessa história aqui. Eles moravam aqui todo domingo. Todo domingo a gente vinha aqui. Era aqui nessa casa? É. Tá vendo, pessoal? Era nessa casa aqui. Mas o portão é o outro, né? Não, esse aí é o portão. Vocês vão ver na foto aí. Um pouquinho que eu vou colocar. Bom, vocês me deram a foto, né? Aí eu coloco no vídeo pra vocês verem. É nesse rio. Tá vendo esse rio? Tá vendo barulho? Aham. Mas, gente, era nesse portão da entrada? É. A casa aqui pra dentro? A casa essa da... Ah, do dono? Era essa casa aqui mesmo? Minha avó morava, era. Nessa aqui? É. Então, o seu tio era caseiro desse sítio aqui? Todo, é. Nesse rio que eu tô ficando barulho aqui, eu acho que ele tomou banho pra somar. É? É. Aí, pessoal, tá vendo? Esse aqui é a casa. Onde viveu aí, né? As avós da Vivi, o tio dela. Que, né? Que passou mal. Felizmente ele... Minha avó, meu tio Dudu, Thalice e Kelly. A gente é Kelly. Ah, viu? Então convivia a família toda aqui da sua mãe. Meus três tios e minha avó. E eu acho que minha bisavó chegou a morar também. Hum. Não, eu não tenho certeza. Tita Liz, se você estiver vendo o vídeo aí, a gente tá relembrando, tá? Lugares onde vocês viveu quando era... Onde Thalice morou é a casa aqui embaixo. Ah, é a casa embaixo. Vivi vai me mostrar, então. Quando ele casou, né? Alguém você casou. É. Aqui, então, é a história do teu tio, né, Vivi? Aí é quando eu era criança. Que fala, né? Que ele era caseiro, né? Aí ele foi tomar banho na cachoeira, deu aquele negócio nele, né? Deu AVC. AVC. Aí ele ficou anos na cadeira de roda. Hum. E a avó da Vivi ficou na batalha, cuidando, né? Do tio dela. Hum. Esse aí é mais uma história... Não tinha isso aqui, ó. Que o povo canta. Brincadeira, gente. É uma história real. Hein? Não é mentira. É real da família da Vivi. Essa parte aqui é novidade. Não tinha aqui. Essa parte aqui é novidade? É. Não tinha agora. Bom, esse sítio aqui, de uns cachorrinhos, acho que eram os eram muito bravos. Aqui? Aqui nesse sítio? Aham. Nesse murinho aqui? É. Caramba. Caramba. É, pessoal. Eu vou ser sério pra vocês. Eu nunca passei por aqui, não. Primeira vez. Vivi me perguntou, será que é tranquilo? Ainda perguntei ela. É tranquilo? Ela também ficou indecisa, porque tem tantos anos. Mas deve ser sim, porque... Ah, quem buzinou pra gente foi o Marcelo Petrelli. Marcelinho. A gente é boa. Olha, tem um carro. Olha. E essa casa aí? Essa casa aqui foi a casa de Tadis, que morou, que não fazia quando eu uso. Bom, gente. Lembrando que aqui é a estrada dos Pianços, tá? Eu falei errado aqui no outro vídeo, mas aqui que é a estrada dos Pianços. Aqui, Vivi, que morou... Morou quem? A Lícia na Lúcia. Aqui nessa casa? Isso. Bom. Tito a Lícia, relembrando, tá? Relembra aí a casa que vocês moraram. Tia Lúcia também. Tá? Tia Lúcia também. Morava quem? Talício, Lúcia e os filhos? Não, Carol nasceu aqui. Agora, Vitor... Não aqui, né? Não nasceu nessa casa aqui, não. Não, morando aqui. Ah, meu amor de Deus. Vitor também. Porque agora, de anos 80 pra cá, começou a nascer o hospital, né? Anos 90. Brincadeira, tá sabendo. E essas pedras aqui, sempre teve? Sim. Aqui. Hã? E a garagem, barato assim. Que dão da casa. Aqui era a garagem também do Talício, que ele entrava aqui de carro. Ué, ele tá vendendo imóvel, né? Ué, o sítio que ele morou, tá vendendo? Aí, Talício. Quer comprar não? Voltar a morar aqui, ó? Não sei se é aqui que é de Milso morar, bebe. Ele chegou a morar num sítio aqui de prazer. De Milso? Ele falou que morou nos pinhaços, estradas de pinhaços. Deve ser aqui, então, né? Não é aqui? É. Aqui, ó. Aqui já é mais bonito. Né? Se for sair, não é lindo. Tá? Isso aqui é dele, né? É. A parte aqui. A primeira vez que eu passo aqui. Primeira vez. Tem mais história, bebe? Então a história é só dali pra lá, né? A história do... Não, a história de moradia é só ali. Daqui pra baixo tem uma história que eu passava boi e corria atrás. Passava boi e corria atrás? Não, não. Viu? Quando eu era criança, então andou isso aqui tudo. Bebe, agora falando sério. Tá relembrando? Não, não. Tadinha. Tá com o olho d'água cheio de... Por que você tá com o olho d'água, então? Olho d'água. Tadinha. Você aí, a Márcia? Ei? Você aí, a Márcia? Também. Olha o olho dela, gente. Olha o olho d'água. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha o olhinho. Cadê o olhinho? Ó, meu dia, Juchel. Ela tá lembrando, meu dia. Deu dia não, mano. Vai. Vai. Fala não, senão ela vai acabar chorando mesmo. Esse tio aqui tá bonito. Por que essa foto tá sem branca? Por que o pesado médio em cima? Ei lá, bebê. Que legal. Não, bebê. Isso aí é alguém que... Alguém que pintou a grade, aí espirrou. Olha, pintou ali a grade, aí espirou. Amor, então não fala que eu tô pagando mil. Matava, amor. Pensei que era neve aqui no... Gente, gente, essas estradas espianças aqui, ó. Ó, o vídeo já vai pra dez minutos. Dez minutos. Dez minutos. Você pensou que ia ser bonzinho assim de perolipípedo? Aham. Ó, passou a estrada. Não, mas lá na frente já é a estrada de cimento. Bom, quando eu passo por lá eu vejo a entrada. Antigamente tinha uma rua que saía lá embaixo também. Aqui? Aqui? Caraca. Caraca. Saía onde? Lá no Imperial, Vivi? Mas fechou depois, né? Caraca. Fechou aqui, né? Caraca. Opa. Pô, muito bonito aqui, cara. Tem gente que gosta, né? De aventuras assim, ó. Tá vendo? Estrada de chão. Ué, é... Conhecer... Conhecer... Lugares diferentes onde tem mato, né? Onde tem árvore. Né, pessoal? Aqui tem cachoeira também, sabia? Fazer uma pequena mini trilha. Aí, ó. Tá vendo? Você sabia ou não sabia? Não. Não sabia, amor. Tô te falando, amor. Não conheço nada aqui. Cara, esse muro aqui era baixo. Esse muro era baixo. Tem uma casa lá, não. Agora eu precisei poder te mostrar a casa. Não vai ter foda, não pararam o muro. Hum. O muro era baixinho. Parecer... Eu não sei se ia gravar uma novela aqui. Ah. Ou é coisa de cabeça de criança. Eu sei que é... Pessoal. O que que a gente fala? Segunda... Segunda parte do vídeo aí, tá bom? Tá bom? Tchau, 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 tchau.